Infelizmente, quase todas as empresas que conhecemos dentro do ramo de criptomoedas em algum momento chegaram a travar saques de clientes. Inclusive, algumas em determinado momento se mostraram insolventes. Mas e agora? O que aconteceu exatamente com essas empresas e o que devemos fazer? Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, a Finblocks, plataforma de empréstimos com criptomoedas com sede em Hong Kong, entrou para o hall de empresas do segmento que tem prejudicado seus clientes. Na semana passada, a corretora que tem como investidora a Three Arrows Capital, limitou os saques a US$ 500 por dia ou US$ 1.500 por mês. Na ocasião, a Celsius Network já havia travado os saques, enquanto a Babel Finance se preparava para o mesmo anúncio no dia seguinte. No domingo, foi a vez da corretora de criptomoedas, WHO, também com sede em Hong Kong, que travou os saques de bitcoins e outros tokens em meio à crise no setor. De acordo com um comunicado, a Finblocks disse que a medida foi tomada após a equipe tomar ciências das diversas reportagens sobre um possível problema de liquidez na Three Arrows Capital. Além de limitar os saques, a Finblocks também não disse que não iria permitir a criação de novos endereços aos clientes recém-chegados e que pausaria qualquer distribuição de recompensas, isso em todos os níveis de usuário. A Finblocks alegou que trata-se de um conjunto de ações necessário em um mercado extremamente volátil e que as medidas devem ajudar a empresa e a comunidade no gerenciamento desses efeitos. Em um comunicado no domingo, a corretora de criptomoedas, WHO, informou aos usuários o cancelamento de saques por conta da crise no setor cripto. A empresa justificou a medida devido ao aumento desenfreado na solicitação de retirada que tornou a sua hot wallet e carteira online incapaz de atender todos os pedidos. E na sexta-feira, dia 17, a empresa de empréstimos de criptomoedas, Babel Finance, seguiu o exemplo da Celsius Network em pleno processo de derretimento e também decidiu bloquear os saques de todos os clientes da plataforma. E meus amigos, uma coisa é você ter algum problema na rede ou ser necessário fazer uma verificação de segurança e pedir um prazo para isso. Agora a situação aí é completamente diferente. Os caras bloquearam mesmo o saque e ponto final. Em tese, se você depositou o seu Bitcoin lá na corretora ou empresa, ele tem que estar lá. Mas o que acontece é que eles usam o ativo do usuário para outras coisas e aí quando chega em momentos como esse, apresentam problemas como esse. Portanto, como é dito aqui quase toda semana, não deixe os seus Bitcoins e suas criptomoedas em corretoras e empresas se não está na sua carteira, não é seu. Ao invés disso, deixe o seu like nesse vídeo que me ajuda demais e além de tudo, é de graça, não paga nada, hein? Muito obrigada por terem assistido e até mais!